Bom, a gente traz o fato e a gente vai tentar entender também o que estaria acontecendo, né, Fernando? Por que parte da juventude ainda diz não à vacina? Ah, mas como é que você pode afirmar isso? São 4.600 pessoas na faixa etária e mais jovem de possibilidade da vacina que ainda não compareceram, não é para a segunda, não foram nem tomar a primeira dose e olha que a vacina já está, digamos, aberta para esse público há bastante tempo, Fernando. Exatamente, a vacinação contra a Covid é um dos principais fatores que possibilitaram a retomada das aulas presenciais, das atividades esportivas, culturais e de lazer. Mas apesar disso, uma parte considerável dos adolescentes ainda não se mobilizou nessa campanha. Segundo o número da Secretaria da Saúde, pouco mais de 4.600 adolescentes e jovens de 12 a 17 anos não tomaram sequer a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Araraquara. Os números têm por base a estimativa populacional do último censo, representando 27,5% do total estimado. Ou seja, 16.968 jovens que já poderiam estar vacinados, apenas 12.277 tomaram a primeira dose. Quer dizer, um quarto desse grupo não apareceu, né? Eu entendo até que você tem sempre uma margem ali daqueles ou desatentos ou que se recusam, mas algo em torno aí de 10%, não mais do que isso, né? Até porque, Fernando, essa é uma faixa etária que ou está indo para a escola ou está em fase escolar, né? Então tem ali uma exposição maior no ambiente coletivo, né? Em sala de aula, que é ambiente fechado, agora tem o retorno da vacinação. Então eu gostaria muito de tentar entender por que em Araraquara quase 5 mil adolescentes de 12 a 17 anos não apareceram para tomar vacina. Orientação dos pais, determinação dos pais, falta de interesse, desatenção com o calendário. Porque, como eu disse, Chico, essa faixa etária já está há bastante tempo sendo convocada a vacinação. Exatamente, Luiz. E é uma faixa etária que já deveria estar imunizada diante da obrigatoriedade agora do retorno às aulas, né? Às aulas presenciais. Então, realmente, é difícil de entender, porque a gente sabe que o jovem, por mais que ele tenha uma resistência maior ao vírus, né? A gente sabe que a pessoa que é mais vulnerável é aquela pessoa de mais idade, quem já tem alguma comorbidade, mas essa faixa etária pode também ter complicações. Já tivemos registro de morte de adolescente em Américo-Brasiliense, por causa da Covid-19. E também transmitem. Então é importante que a vacina, estando disponível para a sua idade, independente, se você tem 6, ainda não está disponível, mas se chegar a essa faixa etária, também tome a vacina contra a Covid-19, para que a gente consiga realmente eliminar esse vírus, quem sabe, no próximo ano. Agora, mesmo em meio a esse apelo, Fernando, para que esse grupo compareça para a vacinação, Araraquara atingiu, na última sexta-feira, uma marca importantíssima nessa luta contra o vírus. 70% da população totalmente imunizada. É uma celebração, é um número, uma data que a gente tem realmente que comemorar, porque são 167 mil moradores do município imunizados, ou com a segunda dose, ou aquelas 6 mil pessoas que receberam a vacina de dose única. 167 mil, 70% é aquele patamar que sempre se considerou como o patamar onde, a partir desse percentual, você pode retomar a normalidade. Estamos nesse patamar, Fernando, então? Eu acho que sim, eu acho que no dia a dia verificamos o que esse número representa na prática. A gente está vivendo uma situação praticamente normal. Eu sempre falo aqui, se você tirar a máscara das pessoas, parece que estamos vivendo uma situação de normalidade. As pessoas estão fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Você citou o caso desses jovens nessa faixa etária com relação a isso, acho que a secretaria precisaria, sabe, dar uma verificada. O que é que está fazendo com que essa faixa não entre no esquema vacinal? Ela é muito importante. Nós vamos discutir ainda hoje, possivelmente, Luiz, a questão do passaporte da vacina. E a gente percebe que onde ela foi implantada, sempre se fala que em locais públicos, em eventos esportivos, e também em praças onde existe uma grande aglomeração de pessoas, há sim a necessidade do passaporte verde. Eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando do mundo. As pessoas estão pensando nesse tipo de aspecto. Se você pegar por base esse grupo específico que ainda não se vacinou, eles teriam que ter vacina para entrar, por exemplo, para assistir aula. Porque eu acho que ali, sim, nós temos uma aglomeração bastante grande e também é o espaço público. Madá, você tem algum palpite, relaxo ou não, falta de uma campanha efetiva? Eu creio que a situação está dividida entre dois parâmetros. Primeiro, de pais que negam a vacina, negam a eficácia da vacina. E tem um segmento bastante, vamos dizer, segmentado e que talvez atinja até mais de 5, 6 mil pessoas aqui em Alacoara. Chegando em talvez até 10, 12 mil pessoas que são negacionistas mesmo. Negam a vacina, negam a sua eficácia. Agora, esses pais, com certeza, influenciam seus filhos a não tomarem a vacina. E nós temos também, Luiz Antônio, pessoas que são totalmente excluídas. Parece que são pessoas que não vivem nesse mundo. E simplesmente as coisas acontecem e as pessoas estão completamente fora de órbita. Então, existem essas duas questões. Mas eu prefiro ficar realmente com a primeira questão. Eu acho que são filhos de pessoas que não aceitam a vacina, negam a vacina e acham que a vacina não tem eficácia. Tem razão o Chico quando ele fala que a única forma de você isolar o vidro, o vírus, é realmente a imunização em massa. Porque aí o vidro não vai ter condições de se reproduzir, de não contaminar pessoas. E automaticamente a gente elimina o vírus do meio social. Como eliminamos outros vírus que estavam aí fazendo tantas e tantas vírus. varíolas e outras doenças virais que faziam vítimas. Então, isolou o vírus, acabou a pandemia, acabou a epidemia, acabou o surto. Isolou o vírus, se acaba. Agora, enquanto existirem os negacionistas, nós vamos empurrando exatamente a situação com a barriga. Isso é profundamente lamentável. É isso.